O que é isso? O que é isso? Cada qual vive sua vida esperando sem saber porquê E é que na vida, quando há uma alegria Em cada risa há dez lágrimas O homem vive uma vida Sim que a esposa e os filhos logren entender Buscando o pan de cada dia Hoje uma risa, amanhã lágrimas Ai, mas eu sigo minha carreira Com uma tristeza enorme em meu coração Madre querida, a ti te dou as gracias Por dar-me a mim tanto valor E meu pai, pois que é meu único amigo A mim me diz, segue para-lante, hijo Como eu Porque na vida, quando há uma alegria Em cada risa há dez lágrimas Por isso eu seguiré buscando A razão por que tenho que chorar Por que tenho que chorar? 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 Por ela, non fica o que tenho que chorar Por que tenho, eu fico e chorar Na vida,ben datíssimo Por essa risa há dez lágrimas E meu pai é meu único CHAR seguro Eu sempre para a talvez E para a man remain sentido Por cada risa Por cada risa sim Há dez lágrimas Há que chorar Diez lágrimas Por cada risa Por cada risa Por cada risa A gente está ali Vamos Vamos Gracias Llevar ahe Tremendo lío Vamos O mundo se acabou, eu sei Dime por que, eu quero saber Por cada risa, há 10 lágrimas Me dizem no lunes, pero não tenho que chorar O dolor, aí não me faz falta Por cada risa, há 10 lágrimas Sigo mi destino e não sei por que Aunque sei que sufriré Por cada risa, há 10 lágrimas Eu sigo luchando, sigo batallando Aí não, não me estou cansando Por cada risa, há 10 lágrimas Hay que chorar 10 lágrimas Por cada risa, camarada Por cada risa, há 10 lágrimas Uh-huh E o mundo se acabou, eu sei Dime por que, eu quero saber Por cada risa, há 10 lágrimas Por cada risa, com cada risa Se vai, há 10 lágrimas Uma tristeza de verdade no coração Quando nos sentimos E é que nadie sabe O que passa dentro de cada quien A veces as pessoas juzgam Sem saber o que há dentro de cada uno E esta canção, a verdade Aplausos por vocês Aplausos por vocês Aplausos por vocês